O X-Salada é uma paixão do goiano, não tem jeito, tem nada melhor. A gente gosta muito do X-Salada pelo preço, né? É uma comida que vem ao bolso, é tranquilo, e também pela qualidade. É uma coisa que a gente gosta, só que pra manter a forma não pode estar sempre, né? Os pit dogs estão sempre cheios de gente e carregam muito das nossas tradições, dos nossos gostos. Eles fazem parte do patrimônio cultural do goiano. O pit dog é uma marca do goiano, do goiano hoje, em qualquer lugar que você vai, vamos no sanduíche, ele não é igual. O Goiás, Goiás é mais nesse ponto, Goiás supera os quesitos do pit dog. Esse pit dog aqui na Avenida Universitária em Goiânia tem mais de 40 anos de existência, já faz parte da história da cidade. Assim como esse, existem outros 1.600 aqui na capital. Mais de 10 mil pessoas são empregadas por esses estabelecimentos. E o pior é que isso está ameaçado por causa de um pedido do Ministério Público. O Ministério Público questiona o fato dos pit dogs funcionarem em áreas públicas sem licitação. A maioria está em praças ou calçadas da cidade. O promotor Juliano de Barros Araújo enumera problemas que, segundo ele, são causados pelos estabelecimentos, como a dificuldade de mobilidade nas calçadas, problemas ambientais e até riscos à segurança pública. E dá prazo de 90 dias para a Prefeitura de Goiânia anular todas as autorizações concedidas e fazer licitações sob pena de multa de 5 mil reais por dia. Isso coloca em risco o emprego do Roberto, que trabalha em pit dog há mais de uma década. Assim fica o meu sustento da minha família, né? Eu tiro o meu sustento daqui da minha família. Já consegui comprar moto, carro, tudo daqui do pit dog. E também o emprego que o seu José Carlos acabou de conseguir depois de dois anos desempregado. A gente se sente ameaçado de perder o emprego e ajudar o sustento da família, né? Faz parte, tudo que a gente faz é digno. O sindicato dos pit dogs questiona o pedido do Ministério Público. Se passar na justiça aí, 1.500 pit dogs eram fechados em Goiânia, né? E com certeza 10 mil empregos diretos e uns 20 e tantos mil, 30 mil empregos indiretos aí, totalmente. Geraldo, a cadeia vai perder o emprego. As pessoas vão perder o emprego. Eles já estão acompanhando o caso na justiça. O Ministério Público busca a licitação. Ele acredita que licitando resolveria a questão dessas licenças, que, na verdade, o que tem os pit dogs são autorizações para funcionar. E no nosso entendimento jurídico, essa autorização não é passível de licitação. Não é mudando o proprietário, porque ele vai pagar mais por aquele local, que vai melhorar a segurança e pode, inclusive, piorar a qualidade.